Chama K.S. Esse é repertório novo. Clepinho, o príncipe. Ela tem o arroz, quebra copo na pia. Tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas. Dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias. É isso que eu te falo pros outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só falo isso que é pra malandro não crescer o molho. Na noite aqui eu vou, fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pra por, é pra por. Na noite aqui eu vou, fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor. É pra por. Ela tem o arroz, quebra copo na pia. Eu vou, fazer propaganda de você. Eu vou, fazer propaganda de você. Eu vou, fazer propaganda de você. Só falo isso que é pra malandro não crescer o molho. É pra por. É pra por. É pra por. Eu vou, fazer propaganda de você. Isso não é medo de te perder, amor É pra vou Tá doida que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra vou É minha, cuido mesmo, pronto e acabou Em nome de show pra mim, produções É minha música, KS, produções Isso aqui é o príncipe, velho Descorta o seu chefe paga No teu dia de trabalho Fala aí que eu pago E vai a gente ficar na tua falta Eu até compro um atestado Fica do teu lado, eu faço qualquer coisa Levo você no shopping até segurar tua bolsa E se nada vai te agradar Vou te dar um abraço, tamanho P É pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho, só eu e você Vou te dar um abraço, tamanho P É pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho, só eu e você Esta glória, meu parceiro Júlio Domingo Natural Life, meu parceiro Jorge Descorta o seu chefe paga No teu dia de trabalho Fala aí que eu pago E pra justificar a tua falta Eu até compro um atestado Pra ficar do teu lado, eu faço qualquer coisa Levo você no shopping até segurar tua bolsa E se nada vai te agradar Vou te dar um abraço, tamanho P É pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho, só eu e você Vou te dar um abraço, tamanho P Só eu e você Só eu e você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho, só eu e você Vou te dar um abraço, tamanho P É pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor é do tamanho G E vai caber certinho, só eu e você Vai caber certinho, só eu e você Não guia Ei, eu posso te falar Há muito tempo que eu quero você Anjo, eu tomei coragem pra te dizer Todo dia era assim, era um tormento Quando desvia, doía tudo, tá aqui dentro E cada dia esse amor Crescia mais Quando me deu o teu telefone Daí não te deixei em paz Cada mensagem tão bonita Que a gente trocava Na minha mente você já era A minha namorada A minha namorada A minha namorada A minha namorada Ei, eu posso te falar Há muito tempo que eu quero você Onde eu tomei coragem pra dizer Me diga por favor Se vai vir amor Se vai vir amor Era um tormento Era um tormento Na minha namorada Na minha namorada A minha namorada A minha namorada A minha namorada Ei, eu posso te falar Há muito tempo que eu quero você E hoje eu tomei coragem pra dizer Ei, me diga por favor Se vai vir amor Se é pra mim Se é pra mim Te esquecer De perder Eu posso te falar Há muito tempo que eu quero você E hoje eu tomei coragem pra dizer Ei, me diga por favor Se vai vir amor Você é pra mim Se é pra mim Te esquecer De perder Ligue e contrate 799-9845-8667 KS Produções Troco um milhão de dólar por um cheiro Troco carro, casa, joia, por um beijo Não tenho palavras pra explicar Mas eu te daria a minha vida Te fez chegar Me faz voar Até a lua e voltar Te fez chegar Sozinha Hoje você vai ser minha Minha namorada Minha princesinha Meia atrapalhada Menina maluquinha Minha namorada Minha princesinha Meia atrapalhada Menina maluquinha Fumiguinha 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 na guitarra Velho Arrasa, irmã Troco um milhão de dólar por um cheiro Troco um milhão de dólar por um cheiro Troco um carro, casa, joia, por um beijo Não tenho palavras pra explicar Troco um milhão de dólar por um cheiro Mas eu te daria a minha vida Te fez chegar Me faz voar Até a lua e voltar Te fez chegar Troco um milhão de dólar por um cheiro Menina maluquinha Menina maluquinha Minha namorada Minha princesinha Meia atrapalhada Menina maluquinha Minha namorada Minha princesinha Meia atrapalhada Menina maluquinha Menina maluquinha Minha namorada Minha princesinha Meia atrapalhada Menina maluquinha Liga e contraste Sede nove 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 Oito Quarenta e cinco Oito Meia E essa música vai especialmente pra meus empresários Eu guardo esse amor dentro de mim Que explode, pena quer só pra mim Esse amor bem eu posso sentir Mas só existe aqui dentro de mim Qualquer dia eu tomarei coragem E tirei toda essa verdade E tu és a razão da minha vida Mesmo sem você saber Os sonhos mais lindos é com você O teu rosto não posso trocar Tua boca não posso beijar O que eu posso é somente observar De longe te desejar Mesmo sendo uma ilusão Mesmo sendo um amor Sem razão Eu vou continuar Te afeto Ligue e contrate Tua boca não posso beijar O que eu posso é somente observar E de longe te desejar Mesmo sendo uma ilusão Mesmo sendo um amor Sem razão Sem razão Eu vou continuar Te afeto Te afeto Te afeto Te afeto Imagina a cena Ou seja Nossa roupa amassada Jogadas no chão Mãe sombra rustrada em cima do colchão A gente apaga a luz E faz valer a pena Imagina a cena Nosso corpo suado De tanto calor Ninguém vai precisar De cooperar Essa cama vai ficar pequena Imagine a cena Imaginou então volta pra cá Dois minutos pra você chegar Devagarinho como sempre na ponta dos pés Você não assume Mas adora matar tua vontade comigo Sonho, coloque, tiro seu coração De castigo e você perde o juízo Perde o juízo Você não assume Mas adora matar tua vontade comigo Sonho, coloque, tiro seu coração De castigo e você perde o juízo Perde o juízo Eu sou teu erro preferido Vitor Son Valentia do que boa Valentia do real Estoura o péssimo Imagine a cena Nossa roupa amassada Jogadas no chão E vem só bagunçada Em cima no colchão A gente apaga a luz E faz valer a pena Imagine a cena Nosso corpo suado De tanto calor Ninguém vai precisar De cobertor De cobertor A essa cama vai ficar Pequena Imagine a cena Imaginou Então volta pra cá Tô dez minutos Tô dez minutos pra você chegar Devagarinho como sempre Na porta dos pés Você não Você não assume Você não assume Mas adora matar tua vontade comigo Só eu coloque e tiro seu coração De castigo e você perde o juízo Pede o juízo Pede o juízo Eu sou teu erro preferido Sou teu erro preferido Tuas mensagens no meu celular Onde eu te resistentei Apagar E do nada vem Um sorriso bobo Será que a gente vai se ver de novo? A nossa música não para de tocar Parece até que o DJ quer machucar Foi uma briga tola Um motivo bobo Será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo e se liga Cê não vai atender Marcelinho me contou Você não para de beber Se quer sofrer Então continua A metade dessa dor é minha Outra parcela é tua Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta A metade tá pagando Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Mas essa conta A metade tá pagando Um abração pra meu irmão Para de tocar Parece até que o DJ quer machucar Foi uma briga tola Um motivo bobo Será que a gente vai se ver de novo? Eu não te ligo e se eu ligar Cê não vai atender Marcelinho me contou Você não para de beber Se quer sofrer Então continua A metade dessa dor é minha Outra parcela é tua Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois essa conta A metade tá pagando Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois a metade dessa conta Tá pagando Não Conto pra ninguém Mas eu tô sabendo Que você tá quase cedendo Sei que tá chorando E o coração tá reclamando Pois a metade dessa conta Tá pagando Dora Manicure Meu parceiro Temílton Meu parceiro Guinha Pois a metade dessa conta Tá pagando Clebinho O Príncipe Clebinho O Príncipe Alô amor Eu preciso te falar Que o tempo já passou Eu tô afim de terminar Ligue com o trate 79999741862 Eu não sabia o que falar Na minha mente não ia mais você Estava a ponto de terminar Eu pensei que só era uma sensação Que logo iria passar Que sensação estranha não dava nem pra te olhar Passando três dias resolvi te ligar Pra ver o que estava acontecendo Mas o telefone eu resolvi terminar Porque nosso amor estava morrendo ao longo Eu preciso te falar Que o tempo já passou Eu tô a fim de terminar Descute aí Porque foi por a ligação Sei que estou errado Mas pessoalmente não dava não Não dava não Naquele dia estava tudo tão estranho Eu não sabia o que falar Na minha mente não via mais você Estava a ponto de terminar Eu pensei que só era uma sensação Que logo iria passar Que sensação estranha não dava nem pra te olhar Passando três dias resolvi te ligar Pra ver o que estava acontecendo Mas o telefone eu resolvi terminar Porque nosso amor estava morrendo ao longo Eu preciso te falar E o tempo já passou E o tempo já passou Eu tô a fim de terminar Desculpe aí Porque foi por a ligação Sei que estou errado Mas pessoalmente não dava não Não dava não Vem escritório no saco E as mãos Música E essa vai especialmente para o meu empresário falido, meu filho Não chora, meu Clevinho, o Príncipe Meu orgulho caiu quando subiu o alcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um rodão de arrastar um chifre na sua albão Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Um beijão desse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Meu orgulho caiu quando subiu o alcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um rodão de arrastar um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Um beijão desse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Maldito sentimento que nunca se acaba No meio desse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças Tá falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Tá falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Arrocha no dia Quero sentir de novo o calor do teu corpo, o paladour do meu Aquele beijo safado que o dia me deu Eu tô com saudade do teu ser, daquele perfume que você usava Tô te acabando, tchô, tchô, ficou impregnado dentro da minha casa O que é que eu posso fazer se ela não quer mais me verter? Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrido por amar alguém que colocou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrido por amar alguém que colocou outro no meu lugar Meu prazer Luiz Carlos, o filho de Fudira, tamo junto Um abração pelo parceiro G da J.G. Variedade Clepinho, o príncipe Quero sentir de novo o calor do teu corpo colado no meu Aquele beijo safado que o dia me deu Eu tô com saudade do teu ser, daquele perfume que você usava Tô te acabando, tchô, tchô, ficou impregnado dentro da minha casa O que é que eu posso fazer se ela não quer mais me verter? Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrido por amar alguém que colocou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Outro no meu lugar Wagner do Salão do Cristino Um abração pros meus parceiros da Dinange Tamo junto Clepinho, o príncipe Meu parceiro Carlos, o povo do Brasília Minha professora, Iara Africano Luana, tamo junto e misturado Pensando bem, você se merece Mas a tua história não vai acabar bem Mas é que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, hello Oi, baby Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Não me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da onde errei Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Explique, explique agora Como a culpa é minha Pensando bem, você se merece Mas a tua história Mas a tua história Se faz é que se paga Por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tanto espera Ela está livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, hello Oi, baby Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Não me traí Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da longe aqui Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Explique, explique agora Como a culpa é minha Ela é foda, né? Clebim, por exemplo Ela é foda, né? Tão decidida Te assumiu se nem sair da minha vida Postando foto, né? Nos seus programas Depois da música Ela fala que te ama Com minha cara tampa Você não vai aguentar Segurar a barra Como eu segurei Desculpa, amigo Depois não diga Que eu não te avisei Desculpa, amigo Depois não diga Que eu não te avisei Eu chamo ela de beber Vai e volta Vem me ver Eu chamo ela de beber Vai e volta Vem me ver Só não se desespera Se por duas horas Ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas Ela desaparecer Minha personal, Fabiana Academia, bem-estar Isso é repertório novo do Príncipe Chora, não, não, minha Ela é foda, né? Tão decidida Te assumiu se nem sair da minha vida Postando foto, né? Dos seus programas Depois o amor Sei que ela fala Que te ama Na minha cara tampa Você não vai aguentar Segurar a barra Como eu segurei Desculpa, amigo Depois não diga Que eu não te avisei Desculpa, amigo Depois não diga Que eu não te avisei Eu chamo ela de beber Vai e volta Vem me ver Eu chamo ela de beber Vai e volta Vem me ver Só não se desespera Se por duas horas Ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas Ela desaparecer Eu chamo ela de beber Eu chamo ela de beber Eu chamo ela de beber Até ela desaparecer Se eu não me culpar Mas eu sou aí Vou ligar pra não vir Ela vai ter que me ouvir Estou embriagado Já perdi a noção Vou me declarar Vou abrir meu coração O povo fui eu De não ter assumido a nossa relação De sempre se achar o dono da situação E dessa vez eu estou sofrendo O culpado foi eu O culpado foi eu Meu ego engoliu O meu coração E ela foi embora Com toda razão E nesse bar bebendo Hoje eu só lamento Mas quer saber Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Se eu acho que não Vou ficar nesse bar Até curar meu coração Eu chamo ela de beber Eu chamo ela de beber Meu ego engoliu Meu ego engoliu Meu coração E ela foi embora Com toda razão E nesse bar E nesse bar bebendo Hoje eu só lamento Eu chamo ela de beber Mas quer saber Eu vou ligar Pra ela Se eu tô no do bar Baixo, estou aí Vou ligar pra novinha Ela vai ter que me ouvir Estou embriagado Já perdi a noção Vou me declarar Vou abrir meu coração Se eu tô no do bar Baixo, estou aí Vou ligar pra novinha Ela vai ter que me ouvir Estou embriagado Já perdi a noção Eu vou me declarar Vou abrir meu coração Se eu tô no do bar Baixo, estou aí Se ela não voltar O que vai ser de mim Não vou morrer de saudade Se ela disser que não Vou ficar nesse bar Até curar meu coração Se eu tô no do bar Todo mundo falou Não mexe com ela, não Não vai, não Eu doido com ela E a galera me dando pressão Não vai, não Eu quase desisti Mas uma flor gritou Gritou até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela Desentou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Eu com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando De amor Trocou moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando Me chamando Trocou moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando De amor Trocou moral no céu Eu tô, tem um anjo me chamando Demorou, mas tu pensou Todo mundo falou, não mexe com ela, não Não vai, não Eu doido com ela e a galera me dando prisão Não vai, não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Foi quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando, me chamando Tô com moral no céu, eu tô Me chamando de amor Demorou, mas compensou Tu vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra tua casa Olha, você tá ouvindo sim Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disse, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance e passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance e passa Corre senão ela escapa Vai ficar olhando, vai levar Essa joia pra tua casa Olha, você tá ouvindo sim De quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disse, vem, cê pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance e passa Corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance e passa Corre senão ela escapa Vai que tá olhando, vai levar Essa história pra tua casa E você ganhou de graça 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 E você ganhou de graça